Opa! Aqui é o Valdivino Silva do blog EmpreendedorMQTDigital.com e hoje eu vou mostrar para você como editar um banner. Então, você tem aquele banner que você quer usar em outro local. Você já está usando ele ou nunca usou ele, quer usar ele em outro local e ele tem lá uma frase que você quer mudar. Essa frase. Então, muita gente não sabe fazer isso. Então, é isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo hoje, como fazer isso. Eu vou mostrar para você editar um banner, retirando uma frase e colocando outra. E se você quiser retirar a imagem que está lá nele e colocar outra imagem, também pode fazer. Então, eu já estou aqui com esse editor online, que é o Pixlr.com e nele que vai acontecer toda essa movimentação. Então, vamos entrar aqui no computador. A gente não vai criar uma imagem, né? Nós vamos editar a imagem, né? Então, aqui quando você abre o Pixlr, ele já tem essas quatro abas aqui. Mas a que a gente vai usar aqui é a do computador. Vamos abrir uma imagem no computador. O meu HD externo, que eu tinha até me esquecido. Ela está aqui. Então, eu vou dar um clique nela, vou abrir ela, né? Então, abrindo ela, ela vai vir para cá. Então, está aqui a imagem. Está aqui o banner. Então, vamos supor que você queira trocar essa frase aqui, né? Tirar ela e colocar outra. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos aqui na ferramenta letreiro, né? Que é essa ferramenta aqui. Tem toda essa barra de ferramenta aqui, né? Então, nós vamos usar a ferramenta letreiro. Aí você vai selecionar toda a imagem. Depois, você vem aqui em editar. Editar essa imagem, né? E vai clicar em cortar ou ir no seu teclado e digitar CTRL X. Tá? Mas como já está aberto aqui, eu vou usar por aqui mesmo. Tá? Então, feito isso, você viu que desapareceu tudo, né? E aí, o próximo, vamos aqui na ferramenta mover, aliás, na ferramenta de corte, né? De corte, não. De seleção. Aqui na ferramenta letreiro. E vamos lá em cortar. Tá vendo como é? Vamos aqui na ferramenta, novamente, na ferramenta letreiro, né? Que ela já está selecionada aqui. E vamos... Opa! Aqui vai ficar muito pequeno. Fazer maiorzinho um pouco. Ó, eu só quero lembrar uma coisa pra vocês. Que isso aqui só funciona legal em imagens do fundo branco. Cortar. Tá? Então, feito isso, você quer digitar outro texto aqui. É só você vir aqui nessa... Na letra A, que é a ferramenta de texto. Clica aqui em cima, né? E começa a digitar o seu texto novamente. O texto que você quiser, né? Tá? Aí você vai digitando. Então, aqui tem a opção de você aumentar de tamanho, você colocar enegrito. De colocar a cor da letra. É só você clicar e vem aqui pra essa paleta de cores. E você escolhe a sua cor que você quer colocar lá no texto. Tá? Como isso aqui é só um exemplo que a gente está mostrando, né? Então... Aí, feito isso, você vai dar OK. Né? Você dá OK. E... Continua fazendo o resto do texto que você quiser. Você pode mudar novamente. Pode colocar a cor que você quiser. E... Vamos aqui... Vamos aqui... Colocar em negrito, né? Ficou preto. Ficou preto porque eu não... Não dei... OK lá, né? Eu selecionei azul. Então, tem que clicar aqui novamente, né? Pra vir um azul. Tá? OK. Colocar mais um textozinho. Opa! Colocar mais um texto. Clicar aqui. Aí você escreve o que você bem... De acordo com o seu projeto. Vamos colocar aqui em negrito, novamente. Alinhar aqui. E vamos... Colocar uma outra cor aqui que a gente queira, né? Colocar... Vou deixar o... Deixar o preto mesmo. Opa! Deixar o preto mesmo. Tá? Então, pra mover, você vem aqui na ferramenta mover, nessa daqui. E você move pra onde você... Achar mais... Conveniente, né? Então, é desse jeito. Aí, pra mexer nessa camada aqui... No caso aqui, a gente vem aqui nessa camada aqui, ó. Clica nela... E... Movimenta ela, né? Tá? É... Tudo... É... Tudo é isso aqui. Essa daqui que é tudo, né? Então, é desse jeito. Porque é... Uma coisa que você tem que entender é que esse programa aqui, ele funciona como camada. O que é camada? Camada... É o seguinte. Você digita... A camada é esse fundo branco. Essa imagem e o texto, né? Então, quando você realiza essas três ações, ela se sobrepõe formando uma só imagem. Tá? Então, é isso aqui. Então, já aproveitando, eu só vou mostrar pra você, se você quiser retirar a imagem, também é o mesmo esquema. Tá? Você vem aqui na ferramenta letreira, né? É simples. É só vir aqui. Você marca ela todinha. Tá? E vai aqui e cortar. Tá? No caso aí, eu não vou fazer. Vou desfazer. E pronto. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu aprendizado. É assim que se edita um banner. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E se não é inscrito nesse canal, se inscreve aí. Que eu vou... Tem um botão aí. Clica nesse botão aí embaixo. E se inscreva aí no canal, ok? Muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva agora e ajude a divulgar este conteúdo. Obrigado por assistir o vídeo.